Agora a gente vai conversar ao vivo com o nosso repórter Júnior Medeiros, porque mais uma etapa da Operação Serrada está sendo realizada no sul do Piauí. O objetivo é coibir o desmatamento ilegal na região. Ao vivo, o Júnior vai entrar agora trazendo todos os detalhes. Boa noite, Júnior. Oi, Beatriz. Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento através do Conversa Franca. Pois é, Beatriz, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí realiza mais uma etapa da Operação Serrado Vivo lá na região sul do estado. Só pra gente ter uma ideia, Bia, no ano passado foram realizadas 14 operações Serrado Vivo e pra este ano a previsão é que seja 21 operações. Só pra gente conversar a partir de agora sobre esse assunto, nós vamos falar com o Renato Nogueira, que é Auditor Fiscal da SEMA e Coordenador de Fiscalização Ambiental aqui da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que vai contar pra gente, Renato, qual a meta destas ações e por quem é composta as equipes? Boa noite mais uma vez. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. É, nós estamos falando do compromisso de gestão da SEMA com o governo do estado, compromisso número 12, que é combater o desmatamento ilegal e os incêndios florestais. Então, diante disso, a SEMA realiza diversas campanhas fiscalizatórias, como você falou, foram 14 campanhas no ano de 2023 e esse ano nós temos a meta de cumprir 21 campanhas. Então, nós temos já realizadas algumas campanhas com os seguintes números. Nós temos 160 autos de infrações lavrados, totalizando aproximadamente 50 milhões em multas. Nós temos 10 mil hectares de áreas desmatadas embargadas. Então, essas ações, elas são realizadas previamente, de acordo com o planejamento estratégico que nós temos. Enquanto uma equipe está em campo, como atualmente, nós já temos outra equipe fazendo o planejamento para a próxima missão, para obter resultados satisfatórios. E esta é uma ação, Renato, que visa coibir ações ilegais ali naquela região do sul do estado? Sim, nós temos diversas ações ilegais, não só o desmatamento, mas também nós temos denúncias, nós temos crimes contra a fauna. Então, a equipe vai preparada com o apoio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, com o delegado, com agentes de polícia civil, para realizar quaisquer procedimentos, sejam administrativos, sejam policiais, no caso. Renato, de que forma essas ações, elas são fiscalizadas? E a SEMA, ela recebe alguma denúncia por conta dessas ações ali naquela região, ou qualquer região aqui do estado? Nós temos vários canais de comunicação, são as entradas de fiscalização, que a gente chama. Atualmente, a gente está, desde o ano passado, realizando fiscalizações remotas, com a utilização de imagens de satélite. É uma fiscalização inovadora, que a gente chama de alertas de fiscalização. Então, a equipe que está em campo hoje, composta por dois auditores e dois policiais, ela levou para campo 50 áreas que foram detectadas no desmatamento. Então, os sistemas de satélites, eles nos enviam esses alertas, e a gente vai em campo para conferir, realmente, fazer a aferição desse desmatamento. Nessa missão, dessa semana que a gente está em curso, foram apreendidos dois tratores, realizando um desmatamento em flagrante. Foi apreendido um caminhão de madeira ilegal em uma cerâmica e diversos outros procedimentos administrativos, culminando com a lavratura de 2 milhões em multas e mais de 20 autos de infração. E a Operação Cerrado Vivo, ela continua aí por todo o estado? Sim, como eu falei, já tem a próxima equipe, já está realizando os planejamentos, já está obtendo os alertas, filtrando os alertas, e a gente espera cumprir essa meta de 21 operações até o final do ano. Obrigado pelas informações, coordenador. Nós conversamos aí, Beatriz, com o auditor fiscal aqui da SEMAI, coordenador de fiscalização ambiental, que trouxe essas informações, só para a gente reforçar mais uma vez. No ano passado, foram realizadas 14 operações Cerrado Vivo, e para este ano a previsão é que sejam mais 21 operações. Beatriz, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Gino, pela participação, também pela atualização das fiscalizações que estão sendo feitas no Piauí em relação a esta prática criminosa que acontece bastante ainda no estado.